O nível do terrorismo do Hamas é de um sadismo tal que eles fazem questão de filmar e disseminar pelo mundo para espalhar o terror, para espalhar o pânico. E é aí que a gente fica ainda mais indignado de ver que há brasileiros a título de ideologia política aplaudindo essa coisa nefasta, o sofrimento dos outros. Então, realmente é desgastante, é difícil, está sendo uma semana muito difícil para todo mundo que está acompanhando isso, a gente tem que acompanhar por ossos do ofício, mas as análises mais precisas que eu tenho ouvido e de vários colegas que analisam com sensatez os fatos e, nessa hora, são humanos e não conservadores versus progressista ou direita versus esquerda, essa bobageada em que o PT meteu o Brasil, porque foi o PT que começou com essa divisão da sociedade lá no início dos anos 2000, através de Lula. Faço questão sempre de lembrar isso, porque a culpa da polarização, essa não adianta jogar para cima da população, é do PT, é do líder petista. E fazia questão de dividir a sociedade porque a gente sabe que é uma tática mesmo comunista, que é a ideologia que eles seguem. Mas o que eu queria falar das análises? Nessas horas, quando a gente vê vidas humanas, bebês sequestrados, bebês estuprados, bebês degolados, mulheres todas sujas de sangue e assessor parlamentar dizendo que ela tinha se borrado nas calças, por isso que estava com a calça manchada, nenhuma humanidade nas declarações, petistas, PSBistas, pedetistas, esses grupelhos de extrema esquerda que se intitulam partido, eu nem considero mais partido gente que faz esse tipo de coisa, chamando a população para ir para a rua defender o Hamas. Então, uma coisa absurda, o Brasil não é assim, a humanidade não é assim. Eu hoje de manhã postei um vídeo de crianças cantando uma música, todas vestidas de branco em prol de paz, em todas as minhas redes sociais, pedindo para as pessoas mudarem a frequência, vibrarem energia positiva. E é impressionante os comentários de gente me dizendo vai soltar a pombinha da paz agora? Ah, está achando que vai resolver a guerra assim? Esse ódio, esse nível de deboche, e vem da extrema esquerda porque eles acham que nós somos inimigos, eles não entendem que nós somos brasileiros, que pensamos diferente em relação a alguns posicionamentos políticos, mas estamos todos lutando pela causa de melhorar o Brasil. Então, quando a gente se posiciona aqui, a gente não está querendo agredir ninguém, a gente está querendo alertar para quem ainda não acordou para essa batalha de narrativas que tem coisa, tem mentira e tem ódio sendo pregado nas redes e sendo disseminado para quem está mais desatento do debate político. Então, nessas horas de guerra, de tamanha truculência dos terroristas do Hamas contra um povo indefeso, palestino e israelense, porque tem vítimas dos dois lados ali, e a culpa é do Hamas, não é de quem é atacado e revida, é de quem provocou, é do Hamas, é do terrorismo que começou inicialmente essa guerra. A guerra, quem começou foi o Hamas. Então, até a cobertura da imprensa enviesada, aqui no Brasil e em outros países também, é criminosa, porque ajuda a deturpar a opinião pública a favor de uma ideologia que eles querem defender. não tem como defender, não tem como, é indefensável o terrorismo, não tem como. Então, você pode amar o PT, amar Lula, amar o PSOL, que é a ala mais radical do PT, que tanto radical era, que saiu do PT e formou um novo partido. Você pode amar quem você quiser, senador saltitante, comunista, que diz graças a Deus, sou comunista, não acredita em Deus, mas usa o nome de Deus em vão. Você pode acreditar em quem você quiser, bater palma para quem você quiser, mas seja humano, olhe para essas vidas que estão sendo ceifadas, inclusive de brasileiros. Muitos brasileiros na lista, desaparecidos e dois mortos já confirmados. Olhe com empatia, que é o que vocês pedem tanto, faça esse exercício de humanidade, porque desumanizar adversário político é você assassinar a pouca humanidade, se é que ainda existe alguma, em você. Não faça isso. Não faça isso. Obrigado.